O governador Eduardo Leite e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, assinaram nesta sexta-feira o contrato de estruturação para a modelagem da privatização da CEA. O ato aconteceu no Palácio Piratini. Então agradecemos muito a sua atenção e, claro, a agilidade aqui para conferirmos a assinatura desse processo da CEA e, claro, a agilidade que a gente espera que o processo todo possa se desdobrar. Pelo contrato, o BNDES irá executar estudos técnicos e contratar serviços necessários a fim de preparar a estatal para a futura privatização, tarefas como a definição do preço de venda. O nosso propósito aqui é servir, é servir aos senhores, servir ao Estado do Rio Grande do Sul para que vocês possam servir ao cidadão gaúcho, usando as suas palavras, com agilidade, com transparência e patriotismo. A previsão do governo do Estado é encaminhar a venda da CEA ao longo do próximo ano. Em maio passado, o Estado e o BNDES assinaram um acordo guarda-chuva de cooperação técnica, por meio do qual o banco vai prestar assessoria técnica em diversos processos de privatização, também nas concessões rodoviárias e hidroviárias. Então, hoje é o primeiro contrato efetivamente assinado dentro desse acordo máster, que é referente ao processo de privatização da CEA. Então, o BNDES irá, junto com a sua equipe e também com consultores que ele contratar, conduzir todo o processo de preparação de venda da CEA, que inclui a modelagem, diligência nos números, preparação da estratégia de venda, preparação dos documentos jurídicos, interlocução com potenciais investidores, enfim, todo esse processo de privatização, até efetivo leilão de privatização, é conduzido com uma parceria entre as equipes do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Fazenda, Planejamento e Procuradoria, e, de outro lado, o BNDES e seus consultores.